Fala galera, Ximela na área trazendo pra vocês mais um vídeo de BS Galera O vídeo de hoje vai ser curto 2, 3 minutos aí Porque eu tava jogando com os Cotocos da zoeira, com o Skype das Dorgas Que é a galera aí, show que você já conhece Que tá sempre comigo no canal E resolvi numa partida de sniper No forte de gelo, matar somente No scope, sem mira E... Deu algumas que eu vou trazer pra vocês Por isso que o vídeo vai ser curto, beleza? Mas espero que gostem, deixem que o like zão show Nós estamos juntos, até o próximo vídeo Fui! Já vem de faca Sai daqui viado Já foi Ai caralho Ô cagaço da porra mano Beijei aqui o demônio Leite Opa O bagulho é meio... Jordan É meio assim Opa Morri Eita porra Eita porra Ximela, mata ele Matou Uhuuu Atrás de você Atrás de você O fragmento é um caralho Eita, tem não Leite Eu achei que eu... Opa Eu já achei Nossa Tá ının Eita porra Vamos lá Eita porra No Murro impactos Up Tô com vontade de dar, já passou. Leite! E aí? E aí, porra. Nossa, ainda vi, ainda vi. Sai com esse demônio. Sai com esse demônio. É, morrer pro nerd é pior. Sai com esse demônio. É o que, chinelo, é o que? Eita, porra. Sai daí, demônio. Sai com uma KS, só de tudo que você acertou. Nerd, cagou. É, velho. Ele, ele... Sai. Sai daqui. O Rick do demônio só veio na faca, viada. É, ué. Ah, não. Que mal. Isso é muito mal, velho. Não, não. Surpresa, Rick. O que é isso? Levei um susto, mano. Essa é o que eu tenho que pegar, mano. Leite! Errou! Tinha três reis, os três. Que isso? Opa, acertei um. Opa, errei. Opa, errei. Isso aí tá lavado, que isso? Opa, acertei. Ah, sai demônio. Ah, me salvou. Me salvou, essa é o Ian. Levo a tiro, toma. Toma, toma. Ô fiel. Quem atira, toma. Toma, toma. É cruel. Vou esconder dinheiro, vou sem freio. Ele pôr do cartel. Fazendo uma vida, uma bela história. E... E... E...